Aí, rapaziada, 10 a 1 no YouTube aqui, tem um cara que eu sempre fui fã, desde sempre, foi o Dan Leigh. Quando eu vi no seu Instagram, que eu sigo você pra caramba, mas quando você fez uma doação de 2 milhões pra cidade, que eu me esqueci o nome dela agora, eu falei, olha só, como a benevolência, como um bom caráter, e pra mim isso é a grande referência na área política nesse país hoje, e no momento que nós estamos vivendo. Ô Neto, que honra, uma honra, tu sabe que é uma honra enorme pra mim, cada vez que tu me convida, que tu me chama pra fazer parte de um programa. Eu, uma vez, pra contar rapidamente por quê, ah, por que que tu tá na política? Uma vez eu tinha também, eu sempre fui muito de, pô, isso e aquilo, cobrar, falar, um cara que estava na política, que era político, disse, olha, Dan Leigh, em vez de ficar falando, o que tu não vai lá e faz? É verdade, a gente de fora fica aqui falando, falando, ah, querendo isso, querendo aquilo, batendo, ah, tentando isso, pô velho, quer saber de uma coisa? Vou tentar fazer, né? Como a gente sempre diz, olha, vou tentar o sim, não, eu já tento, vou tentar, quer dizer, fora eu já estou, quem sabe não dá um acaso, não muda alguma coisa e a gente tem a oportunidade de fazer algum trabalho mais forte ligado ao esporte. Isso que eu já tava ali com curso de gestão esportiva, curso de treinador, tudo pronto pra fazer essa minha mudança, né, de atleta pra alguma coisa nova, mas no meio disso começou a acontecer essa questão e eu vou dizer, criei coragem de colocar meu nome à disposição. Foi isso que aconteceu, hoje aí a gente tá trabalhando muito, fizemos muitas coisas pelo esporte já, mas o momento nosso, o momento das nossas vidas, os brasileiros e acho que a vida de todo cidadão no mundo tá voltado realmente pra questão da saúde, tá voltado realmente pra questão de que nós temos que, ah, ah, cada um tentar fazer a sua parte pra que o quanto antes a gente saia dessa pandemia, pra que a que a gente possa novamente ter uma capacidade maior de, ah, financeira. Eu como deputado, às vezes a gente tem a oportunidade aí de ter, ah, ter verbas pra alocar pra nossos estados, cada, cada deputado tem verbas pra alocar pro seu estado e eu aqui fiz questão de pegar a minha, aquilo que eu tinha de minha responsabilidade e alocar, ah, cem por cento dela pra tentar ajudar os municípios, a gente tá ajudando, muitos outros deputados também fizeram esse trabalho dessa mesma visão, isso é importante pro estado. O problema no sul aí, ele tá muito grave em relação a isso, né, Derlei? E é, tá se trabalhando pra que isso possa se desenvolver de uma maneira mais rápida no Rio Grande do Sul? Cara, no momento só que nós podemos fazer é, por exemplo, eu tenho um município aqui que é Canoas, quer dizer, o prefeito tem capacidade de abrir mais que 15 leitos, mas não existe, o governo do estado não tem mais como, ah, aquilo que precisa pra ser montado os leitos, tá difícil conseguir os equipamentos, inclusive, porque aumentou tanto tudo que o próprio, a gente foi no governo federal, perguntou se o governo federal, o ministério da saúde tinha, também não tinha os equipamentos no momento pra aumentar esse número de leitos de UTI, então, nesse momento, o mais importante é que as pessoas tenham a consciência da dificuldade aqui no estado, que elas se cuidem, né, porque não adianta, cara, pode ser governador do estado, pode ser quem for, não tem leito, tá faltando leito em todo o estado, pode ser a pessoa mais rica do Rio Grande do Sul, querer dar direito aqui no estado, não tem. É, o Grêmio, eu entendo perfeitamente o Renato Gaúcho, na posição de ficar de 4 a 5 anos, e fazendo jogadores nota média, vai, nota 5 virar nota 7, nota 4 virar nota 6, nota 7, muito poucos, virar nota 9, e nota 10 são muito poucos que hoje o futebol mundial tem, não é só aqui não, futebol mundial tem muito pouco nota 10. Desde Lupicínio, quando fez o hino, desde todos os, o Ayrton, né, que é um dos grandes ídolos. Eu gosto do Baideck pra caralho, porque o Baideck chegava botindo em todo mundo, e é meu amigo pra caramba, eu falava pro Baideck, o Baideck, deixa eu falar uma coisa de você, eu prometo que eu não dou caneta, não sei, não vou dar um elástico, mas não bate em mim, velho. O Baideck falava, não Neto, e você não bate que você é meu parceiro. Eu falei, por favor, Baideck, então, o Grêmio tem esse histórico. Gostaria de ter vissido a camisa do Grêmio, gosto do Grêmio, amo o Grêmio, gosto do Grêmio pra caramba. O que você enxerga do time do Grêmio? Neto, tu conhece tanto quanto eu, né, tu vive o Grêmio da mesma forma que eu, posso dizer isso já, e tanto que aqui pra todos os gremistas, né, tu é, tu já é um cara que tem uma, todos têm um amor muito grande por ti. Eu vejo a galera toda aí nas redes sociais, sempre te repostando. Cara, eu posso dizer que os gremistas são apaixonados por ti. E tenho certeza que por merecimento, pela forma com que tu, com que tu trata a camisa do Grêmio, né. Aqui é Grêmio! Acabou! Onde é apenas e chupa porco! Acabou! E eu digo pra ti, eu queria ter jogado ao teu lado, tu vestindo a 10 do Grêmio. Seria um baita time, teria ganho mais títulos que ganhei, com certeza, meu amigo. E eu e o Carlos Miguel. Mas olha, eu e o Carlos Miguel, só marcando pra mim, o Carlos Miguel, entrega a bola pra mim, Carlos Miguel. Não, imagina, hein, hein, Dinho Goiano, Miguel e tu ali só pra, só pra... Vai, Paulo Nunes! Vai, Jardel! Cara, não ia ter graça, né. Ter três Libertadores, uma atrás da outra. Ai, mas graças a Deus, hoje eu tenho um amor pelo Grêmio que eu não sabia que tinha esse amor tão grande. Primeiro, eu te agradecer demais pela entrevista. Quantos filhos você tá, Derley? Quantos filhos você tem? Eu tenho quatro filhos, tenho um no primeiro, um no segundo e agora duas meninas no terceiro casamento. Uma de cinco e uma de sete. Eu tô no terceiro também, eu não tenho nenhuma no primeiro, tenho dois no segundo e tenho dois no terceiro. Até nisso nós é bom pra fazer filha, hein, velho? Tá louco! E é bom esse negócio, né? É bom demais, cara. Ô, Derley, obrigado pela sua presença comigo, do seu tempo, né, que eu sei do tanto que você é ocupado e parabéns pela sua profissão. Eu não... A verdade eu tenho certeza que a sua profissão como deputado, como político, ela é... Ela transcendeu do Derley ídolo e jogador. Eu acho que você chegou num ponto que não tenho dúvida nenhuma que, no meu pensamento, logo, logo você possa ser um governador do estado do Rio Grande do Sul e ficaria muito feliz de estar junto com você. Um beijo no seu coração, pra sua família toda e ter orgulho de ser seu amigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Se eu for governador, tu vai ser meu secretário de esporte. Não pensa que tu vai fugir dessa também, viu? Aí eu te puxo aqui pro sul, tu vem ser meu secretário de esporte, vamos fazer esse esporte aí no estado voar. Isso. E ó, faz tempo que aqui ninguém se preocupa com o esporte do Rio Grande do Sul, meu amigo. Tu não tem noção como é difícil fazer política aqui pro esporte. É tudo muito no coração, na alma. Parece futebol amador, sabe que futebol amador, cada um faz a sua parte, ajuda um pouquinho. Mas, irmão, muito obrigado pelo convite. Que honra, realmente, coração, poder participar contigo. Cada vez que eu tenho essa possibilidade. Tu não tem ideia de quanto me deixa feliz e honrado. E logo, logo, eu devo ter que ir a São Paulo para tratar de outras questões. Quero muito poder participar contigo. E aí é o seguinte, a primeira vez, provavelmente, que a gente vai tomar uma cervejinha juntos. Vamos esperar passar esse momento difícil aí da pandemia. Isso, isso. Vamos estar juntos. Eu prometo, São Paulo, a gente dar um abraço. E aí eu quero tomar um gorau contigo para a gente tratar e falar de futebol do jeito que a gente gosta. Que tem coisa que a gente tem vontade de dizer aqui, mas não fala. Isso. Que não quer problema. Mas é legal a gente, as pessoas também aqui, ter esse conhecimento seu. A gente bateu um papo legal desse jeito. E é legal você conhecer a Band aqui, que a Band é uma casa muito legal. Eu estou há 20 anos aqui. Que bom. É uma coisa impressionante. E era legal você conhecer aqui. E quero te mostrar como é a Band aqui. que você tenha certeza que muitas pessoas que estão aqui são fãs de você. Não só como um derlei jogador, mas você como deputado. Pô, eu faço questão, meu irmão. Eu faço questão de dar uma volta contigo. Já tinha boas referências da empresa. Todos sempre falaram muito bem dela. Tudo de ti, então, tenho certeza que é verdade. Então, quero te parabenizar por estar aí numa empresa nesse nível, desse tamanho e com esse comprometimento aí. E, principalmente, que deixa que tu seja tu mesmo, meu amigo. É isso. Muito importante também. É, o dia que eles vão deixar, eu vou embora. Que bom. Somos iguais, irmão. Beijo para você também. Fica com Deus.